Fala galera, então é isso ai, voltamos, deu um probleminha no servidor do Raybon6, já resolvi, Lucão está com nós aqui também no nosso clã, é um parceiro nosso que a gente joga junto ai, e é isso ai, vamos lá, vai Lucão, pode puxar ai mano, puxa a ranked, e dá aquele salve no vídeo, porra, não to ouvindo você no skype, você não está me ouvindo no skype? É, mas você não me ouve no skype mesmo, ah não, você fala por ai, não é, eu falo pelo computador, então vai, puxou ai, vou puxar, vou puxar, puxei, 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 eita, então os dois puxaram ao mesmo tempo, vai carregar igual antes, então vamos ver como voltar hoje, demorou, Ah, e o Rayovac ai, pilhas Rayovac, tinha que ser a duração né, duração é melhor, cadê, não cai nenhum cara de nível mais de 100 no nosso time não, nunca, Ah, tem um ai ó, não é oi ó, laulau ai, 107, laulau não é mais de 100, é sim, é sim, é sim, é, eu já percebi isso também, que tem alguma coisa que atrai só nível baixo pro nosso esquadrão, eu não sei se é porque, a gente também é nível baixo, é menos de 100, E não, acho que os níveis altos já jogam tudo junto, sei lá, é, pode ser também, ai ó, pra melhorar a situação, sai mais um, Então galera, vamos esperar aqui a partida né, na inicio, a gente tá procurando aí oponentes, Ubisoft, pelo amor de Deus, melhora isso, como que num sábado não tem jogadores aí jogando né, Então vamos melhorar isso aí, pelo amor de Deus, ai ó, mais um abandonou, fogo em, porra Lucão, uixi, olha o DGB, esses caras é ruim, lembra, nós deu o DGB, Dragon Ball Z, é, dos Dragon Ball, lembra que nós jogamos contra eles, nós ganhou, lembra, a gente é, a gente deu um coro neles ai, Ai, mais um só, vai, cara, um pouco que cansa do Rainbow Six é isso né, você tem que ficar esperando, e a hora que puxa, dá erro, nossa, cansativo demais, verdade, olha aí, Cadê nem pra cair o senhor do fogo no nosso time né, não, saiu você agora aqui, saiu todo mundo, eu? É, oxe, Só ficou eu aqui na lista, no meu tá aparecendo só aí você, hein, nem pra cair o senhor do fogo, eu que puxei hein, o senhor do fogo, mentiroso, quem é senhor, quem é senhor do fogo, não conheço esse, caralho, você tava com nós ontem, não tava, na partida dele? Não tava, pô, mas não, você já tinha saído também, joguei duas partidas, acho que ontem só, e depois só de madrugada com o Nobão, Então caiu um tal de senhor do fogo nível 49, é, não sei se era as contas secundárias, o que que era, mas o cara, mano, você é louco, Tava só 3 no time deles, tá ligado, e esse cara tava carregando todo mundo, ele matou mais de 10, mano, Você é louco? Contra nós Caralho Mas não ganhou, quase ganhou, mas esse maluco é filho da puta Cara, vai demorar, vou terminar o vídeo, quando começar a partida eu gravo, porque olha, pelo amor de Deus, vamos lá galera E aí é bom Pronto galera, até que enfim conseguimos achar uma partida aqui Vamos que vamos, chalé, proteger a área, e eu e o Lucão aí Praticamente lobos solitários, né mano, é só eu e ele aí É Vamos que vamos Começar na defesa Vamos ganhar Vamos sentar e ganhar, né Não, ele vai ganhar Não sei se eu vou de Hulk De Hulk Bar, bar, bar é bom Porra, só faltava essa Só faltava cair no outro lugar, hein Em que? Como assim? Por que deu contestado? Ah, dois votaram e um votou outra coisa, né Não, deu dois, não, dois votaram em um lugar, dois votaram em outro lugar, e um ficou sem votar Montar barricadas na sala pra proteger o contra-se Porque tem cinco, entendeu Melhor, vamos lá hein, Lucão Tem só pra o outro, vai lá, não é só pra um plano Rucão atrás do... Opa, drone de choque, merda Olha, eu tô com 70 de vida já, Lucas Mata ele, caralho Que opção No nome de Deus, acerta esse drone Viado 60 de vida, porra Caralho, Jhonny Tô, o bagulho tá me perseguindo aí, ó Porra, me ferrou, tô com 50 de vida Caralho, Jhonny, você consegue, hein Te pegou pra Cristo Que droga, cara Me ferrou E agora, o que que vai acontecer? Vai vir mais um atrás de mim Não vou nem entrar nas câmeras Aí, ó O Dragon Ball, mano Vou ficar aqui no camper Estou sendo avistado Caramba, explosão Aí, ó Aí, ó Aqui debaixo, hein É fogo aqui, hein Esse buraquinho que tem aqui, hein Perda um inimigo Porra, peguei um no pixel aqui, olha Jamais imaginei que eu ia pegar, hein Ah, eu não vi que ela saiu dali, ó Aonde, Lucão? Engraçada É, aqui do meu lado Mas tá bom, ela tá aí, ó Tá aí, mas mira ali Aqui? Mira onde você tá mirando? É, Ash lá, o Jhonny, aí, ó Mira aí Mira aí, ele mira na outra porta Fica aí Fica aí Ele mira na outra porta Cara, eu ia pegar ela Fala, Lucas Beleza Beleza Tamo Tamo Estamos, estamos gravando aqui Olha o drone E começou agora Se tivesse entrado, é Começou agora Tá 0x0 Já Tá 2x1 Eu ia pegar ela, cara Eu vi onde ela tava Só que na hora que eu rushei, tá ligado Aí mataram o outro cara deles Aí ela se mexeu, tá ligado Ela tava olhando câmera Aí na hora que eu fui ver, ela tava em outro lugar Vamos de termite Termite e Thatcher, né? A dupla É a dupla imbatível Essa dupla não pode faltar, né, mano Nossa, mano, você matou 2, Jhonny? Matei, matei 2, pô 1 Primeiro lugar Localize o container biológico Tô pistola Cagades Cagades É sempre assim, né? Embaixo Muito bem Com o container biológico localizado Embaixo Os caras tão de caster Deixa aí, nós vamos invadir essa porra Eles vão querer queimar cargas Eles vão querer queimar cargas Tá ligado, né? É Então você espera, ó Não, ó Eu tô com o Thatcher, mano Fica tranquilo Você espera aí, ó Demorou, demorou Você dá o sinal 5 segundos Container biológico localizado Show de drone, hein, cara Pode pular Espera aí, que eu tô longe ainda Será que não vai queimar, não? Não Não Tem ninguém na porta Cuidado com a C4 voadora, hein Defenda a sala, proteja o biocontêiner Caramba Eita Assertei até um balutão da Steam Sem querer, mano Eu levantei um cara ainda No final da partida Ganhar na garagem é bom Por causa disso, ó Você já entra ali Ó, garagem é ruim por causa disso Você viu? Você entra ali, aí você O que tá defendendo Que tem que pôr a cara Deixa eu abrir a porta Aqui pra cachorra Tomar um ar Um de dock Escudo Não, garagem não Vamos Sala de jantar 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 Tô com outra mira da... Tentei ir com o Hulk. Contra a mira no dock. 2x0, hein, Lucão? Cadê o Hulk? Não tem Hulk. Tchau. Tchau. Restam 10 segundos. Repondo munição. Armadilha preparada. 5 em contato. O zone único localizou o controle biológico. Caralho. Armadilha na passagem. Afastar da área de explosão. Caralho. 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 Aqui, aqui, ó, a portinha que já tem atrás, hein? Nossa, eu levei dois, mano, um tá deitado. Morri na Caimor, mas levei um e deitei em outro, venho deitado lá. A Ashe aqui no fundo, hein? Matou o que eu deitei, ele matou o que eu deitei. Caraca, mano, que que é isso? Que ranking é essa, velho? Olha isso. Como é que eu deitei uma ranking tão fácil assim, velho? O que é que eu deitei? Esses caras são muito bons. Nossa, mano, eu peguei o... Porque eu não vi a Caimor, mano, eu peguei o Thermite e a Kill junto, mano. Ia matar os dois, eu ia ter jogado o Master 4. Ia ser GG, ia ser os dois de uma vez só. E ainda a Caimor também ia junto. Vai precisar de Thermite, será? Eu vou de Capitão, que se foda. Bom, por meio das dúvidas, vou de Thermite, né, mano? Agora os caras convidam pro grupo, é brincadeira, né? Deixa eles. O cara é tudo decisivo já pro nosso time, cê é louco. GG, falei que esse Renan é bom, mano, o Johnny. Esse Renan aí é bom pra caralho. Só que ele matou só um, né, mas ele não tá ganhando, mas aquele DBZ lá que tá, Dragon Ball, né? Aham. Tá matando. E aí, aqui no bar. Ixi, o pússio, os caras deitaram o pússio, ó lá. Vai matar o pússio, ó lá na faquinha. Vai, vai, vai matar o pússio na faquinha. Mas por quê? Eu acho. Não sei, alguém deitou ele, ó lá, ó. Aí, ó lá, os caras, olha. Ele tá travado, ele tá. Que porra é essa? Que tá travado, Johnny? Aí, ó. Agora eu vi, pô. Que tá travado? Não, agora eu vi. Agora é rush, agora é rush. Vou chegar, metendo bala. E aí, fantasma. Olha, esse cara já tá protegendo. Estamos ganhando já. Nossa, mano, nem deu tempo, velho. Que isso, velho. Fuguei. Vou, querido. Fuguei demais, velho. Esquota a zero pra nós. E ranking perfeito, galera. É isso aí, então. Parabéns ao nosso time. Ficamos em quarto, mano. Não deu tempo de matar ninguém. Foi muito rápido. E é isso aí, galera. Valeu, aquele abraço. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de deixar o seu like. Tamo.